Então vamo lá Procreate tem bastante coisa que eu descobri só depois E eu fiquei, nossa eu devia ter descoberto antes Aí eu vi muitos tutoriais, esses links que eu vou te mandar São esses tutoriais, só que cada tutorial mostra algumas coisas iguais Então eu vou tentar aqui, de um jeito bem pior, passar por tudo rapidinho Pra começar, nessa galeria a gente consegue juntar as coisas Então por exemplo, aqui em Oficina Sul tem duas imagens Então se eu seguro com o dedo e jogo em cima de alguma coisa Depois ele cria uma pasta E pra você desfazer essa pasta, por exemplo Aqui tem essa ilustração das pandas Eu seguro e arrasto aqui pro título Aí ela volta e eu posso soltar na galeria Que não tem problema, então ele é muito intuitivo Ele sempre volta as coisas que você faz errado Pandas, eu vou criar essa panda em cima dessa panda E ele criou uma filha Pra nomear eu tenho que clicar exatamente na palavra Pra poder escrever alguma coisa Panda, eu sei que não é um panda, aqui é o nome da gata Pandemia ou Pandora Ela é de redondeta, você lembra dela? É muito legal usar o Procreate também Pra criar formas, pra animar lá no Procreate Dreams Mas isso depois a gente vê Então essa peça aqui, esse gafanhoto Que eu fiz pra groups, tá animado lá Depois num outro tutorial Mas aqui ó, já serve pra gente ver as camadas Aqui dá pra gente fazer a mesma coisa né Se eu seguro uma camada e jogo em cima da outra Ele vai criar um grupo que eu posso minimizar Renomear como eu quiser E só pra organizar as camadas é muito interessante Se eu aperto com os três dedos Ele vai pra frente Deixa eu demonstrar isso em outro lugar e de outra forma Vou pegar aqui a imagem do peninha Quando você vira pro lado né Desliza pro lado esquerdo Aparecem essas opções de duplicar, bloquear e apagar É, eu vou fazer isso com essas duas Porque não tem nada nelas E essa é a camada do peninha Percebe que o fundo, ele tá com cor de plano de fundo Isso não é uma camada Você só pode mudar a cor do fundo É, se você não quiser ela né Se você quiser uma coisa PNG Eu quero mostrar esse peninha em PNG né Com fundo transparente Só ele, pra ser um sticker por exemplo A gente tira E aí fica com esses quadradinhos aqui ó De transparência Aqui a gente adiciona camadas nesse maizinho E vamos pros pincéis Eu tenho já um monte de pincel que eu baixei Que eu mexi, que eu salvei Que eu demorei muito pra entender Quando você clica no pincel Esse aqui ó Que eu tô o primeiro topper Eu vou clicar nele de novo Vai aparecer esse painel Que eles chamam de oficina de pincel E aí, o que interessa pra gente É mexer Em algum momento você vai ter que mexer nisso Aqui do lado ó Bloco de desenho Você pode limpar o bloco de desenho Mudar a cor do plano de fundo No bloco de desenho Né, o da caneta Que você tá usando É, o tamanho da previsão Os previsão ali vai ser um lado Vou deixar menor Então vai ficar mais, ele viria Fica mais fino Aqui é legal pra você testar Porque mano Os pincéis são legais E dá pra gente fazer Muita coisa doida E tudo aqui ó A gente decide Uma série de coisas Principalmente a forma Do pincel E aqui já vem ó Se eu clico em origem da forma Lá em cima Editar Eu posso importar Da biblioteca de origem Olha a quantidade de pincéis Que já vem nele Aqui já tem alguns que eu baixei Mas nossa senhora Você pode colocar o que for lá Aí tem uma questão de Qualidade Depois a gente pode falar disso Mas cara Cada coisinha aqui Que a gente muda Muda Alguma coisa Muito importante No pincel Eu fiz alguns pincéis já Por exemplo esse monolinhar Um aqui É um pincel que eu fiz Que eu adoro desenhar Dessa forma Aqui ó Quando você aperta Ele fica fino Tá vendo? É o contrário Se eu deixo solto Bem leve O traço Isso não tem a ver com a velocidade Ó se eu fizer rápido Ele também vai Da mesma grossura Agora se eu aperto Ele fica fino Isso é muito lindo Pra desenhar Eu acho Ou até pra escrever Tá agora que eu tô numa posição Não muito boa pra escrever Mas é Eu já escrevi coisas com esse pincel Sim ele é muito legal Pra desenhar inclusive Segura o pincel A gente arrasta ele A gente pode Deslizar pra esquerda E duplicar Apagar Compartilhar o pincel com alguém A parte de pincéis É todo um capítulo Que você vai precisar É fuçar pra entender É muito fácil Mas você vai perder um tempo aí E testando muitas coisas Eu sempre perco muito tempo Quando eu mudo de plataforma Por conta disso Clicou na camada Tem limpar camada Meu Deus Renomear Selecionar Copiar Preencher Eu vou duplicar a camada do peninha Agora eu tenho dois peninhas Esta setinha aqui É a setinha de transformação Vou deixar só um peninha aparecendo A setinha de transformação Serve pra gente É Movimentar O que tá aqui Né A camada É Só o que tem pixel O Procreate é uma ferramenta de pixel Uma plataforma que mexe com pixel E aqui como forma livre A gente pode alargar ela Fazer como a gente quiser Dois dedos volta Três dedos vai pra frente Lembra? Isso que eu ia mostrar aquela hora Meu Deus A gente pode distorcer Então todas as partes de transformar A imagem a gente consegue Essa ferramenta do lado É a ferramenta de laço Que ela pode ser automática Então por exemplo Eu vou selecionar Cor vermelha dessa parte aqui ó Se eu seguro e arrasto pro lado Ela aumenta ali em cima Ele chama de limiar de seleção Tá em 16% Então isso é meio chato de aprender a mexer Mas eu tenho que soltar Daí eu volto Aí eu aperto, seguro E arrasto pro lado Até ó Seleciono tudo que eu queria Mas tem 47 ainda Daí eu volto Aperto de novo Ó lá, opa Ó, 80 Mais ou menos 82 E ele tá selecionando toda essa parte aqui Aqui Em Adicionar E cortar Isso é muito chato Mas dá pra fazer Se a gente segura ele A gente volta a fazer aquilo Que a gente tava fazendo A mão livre ó Se eu fizer uma seleção aqui É, ele vai lembrar dessa seleção Depois Se eu for desenhar nela Ó, só vai dentro dela Que é o tamanho Só vai dentro dela Pra eu descelecionar Eu clico nela de novo Aliás aqui ó, o tamanho do pincel Se você segura em algum canto Deixa eu pegar um outro pincel Porque ele só permite 4 Esses cisquinhos aqui são Gravações que eu fiz Eu mandei ele salvar esses tamanhos O tamanho 1, o tamanho 2, o tamanho 8 E o tamanho 21 É, pra isso você só segura E tem um menuzinho ali ó Você clica e ele vai gravar Então, por exemplo Esse aqui que não tem nenhum Ó, esse é o pincel Esse é o tamanho dele aqui Se eu Quero gravar esse tamanho 100% Eu Tô segurando com o lápis E apertei com o dedo Ele gravou Tomei 50 Ai, não consigo chegar nos 50 Como eu faço? Cara, arrasta a caneta pra dentro da tela Tipo, distancia a caneta É... Segurando ela ainda Que daí ela faz ó Uma a uma Ela fica mais devagarinho Pra você acertar Ih, esqueci de apertar Então ó, tô bem pertinho Afastei Pra... Passei tudo da tela Pro centro da tela Cliquei aqui, cliquei aqui Limpei Tudo que eu tinha feito nessa camada Inclusive o peninha Não gostei, apaguei Aha, voltei com o peninha que tá lá embaixo Se eu Seguro Ele faz a forma certinha Isso, meu Se eu fizer um quadrado E segurar E soltar Ali em cima apareceu linha poligonal Você clica nisso E nossa, eu posso transformar Ó, eu posso modificar Transformar numa elipse Transformar num ciclo perfeito Mudar ele pra onde eu quiser Muito fácil Com um dedo só Eu movimento com dois A tela E com um só eu nem tô segurando perto Eu tô segurando lá longe E ele vem Isso é muito bom Demorei pra entender essa parte Se você puxa e segura Ele faz uma linha reta Ou uma linha Ele afina as linhas Isso a gente muda tanto na precisão da caneta A gente pode clicar aqui E mexer em estabilização Eu gosto Olha, essa aqui tá bem avançada 21 é um exagero Ela trabalha muito mais a minha linha do que deveria Ó, minha letra não é bonitinha assim Ela tá deixando bonita Isso a gente muda aqui em estabilização Vou deixar sem Sem, 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 sem Nada disso aqui, ó Depois você testa Ah, tá Essa é a minha letra de verdade Ela não tá tão estável Mas aqui também, ó Nessas ferramentinhas em ajustes Pressão e suavização Todas elas já estão vindo com 5% Então se eu tirar aqui E deixar 0 e 100 Agora não tem nada de filtro É uma caneta que sai 100% dos meus movimentos O que pode ser interessante ou não Meu Deus Essa ferramentinha aqui tem Adicionar Arquivos, fotos Que só vai vir do seu iPad Isso é chato Eu venho de arquivos e eu fiz um rolê com o OneDrive Muito bom usar o OneDrive Ou o Drive Pra colocar as coisas e trazer pro iPad É muito bom Porque, por exemplo, se eu quero trazer uma imagem aqui É difícil Eu tenho que vir aqui Clicar em inserir um arquivo Aí ele vai me perguntar da onde Eu acho mais fácil clicar nesses pontinhos aqui Split View Da onde você quer pegar do Drive e do OneDrive Ou pegar do Drive aqui, ó Pegar o Bruno Segurei, trouxe E soltei Ele vai importar Eu posso fechar essa aba aqui E a imagem que eu queria tá aqui Deixo ela do tamanho que eu quiser E põe onde eu quiser Já vem na ferramenta de transformação Vamos lá Nessa camada E eu posso renomear ela Teruia Cadê o peninho? É a peninha Cliquei aqui, eu modifico só a peninha Opa, porque que ele ficou magrinho? Porque ele não tava uniforme Então, volta tudo com os dedos E deixa uniforme Pegar o Teruia aqui Duplicar ele No Teruia de baixo Só pra você ver o que tá acontecendo Eu vou deixar o Teruia de cima apagado É, sem a gente ver Nesse de baixo aqui Eu vou chamar ele de Teruia de fundo Eu vou Dar o bloqueio alpha E aí você viu que Atrás ficou tudo quadradinho Significa que Se eu pintar Só vai pintar por cima dele Deixa eu deixar o pincel bem grande Pra você enxergar Ó Eu tô pintando E só tá lá Indo naquela parte Então, ele só vai deixar eu desenhar Naquilo que está Com pixel Nossa Quer dizer então que se Por exemplo Eu pegar um pincel Que tenha transparência Ou até criar uma camada Em cima disso Transformar essa camada Em referência Na máscara de recorte Eu posso dar um efeito Pra essa camada Por exemplo Deixa eu pintar ele aqui Vamos pra fazer sombra Olha só que legal É que eu escolhi o verde Poxa, verde não vai mudar Meio uma sombra interessante Deixa eu trocar a cor Vou colocar a amarela Que vai dar bem certo Ou o azul até né Limpar essa camada Multiplicação Olha lá Você consegue fazer luz de sombra Fica bem legal Umas mais exageradas né Claro, outras muito bem Colocadas Com cores complementares inclusive Então olha essa aqui Que legal Mas não era isso que eu ia mostrar Eu deixei Bloqueio o alfa né Que significa que Ele vai pintar por cima Do que já tem De pixel naquela camada Escolher uma cor aqui Vamos, branco E eu clico duas vezes Ele vai pro branco Mais pra cima ele vai pro meio termo Sabe norte, sul, leste, veste ó Cliquei duas vezes pra cá Ele vai pro meio Quero preto total Eu clico mais pro sul Que ele vai tudo pro sul Cinza, amarelão Eu quero branco aqui ó Um, dois Ele tá brancaço Super branco E aqui tem o histórico A gente pode mudar Os tipos de cor A paleta Meu, olha que louco isso Isso é muito legal Tá vendo? Nestor W.A. do Wes Anderson Se eu pegar Sei lá É... Peguei um quadro Do Tulus Valtrec Esse daqui Deixa eu ir mais pra cá Pra você enxergar o que vai acontecer Eu Segurei com o dedo E trouxe pra cá E soltei A imagem veio Muito louco né? A imagem tá aqui Eu posso mexer nela Porém Eu também posso É... Clicar na imagem Aumentar ela Segurar com o dedo E pedir pra copiar o objeto Então ele copiou só o objeto pra cá E aqui pra colar Infelizmente aqui no Procreate O jeito de colar é Ferramentinha aqui Colar Ele vai falar Permitir? Colar assim Ele vai colar lá Olha o que ele colou Ele colou só o objeto Isso é muito louco Né? Sem o fundo tá vendo? Numa camada separada Porém ainda Eu tava falando de cor né? Fiquei aqui nas cores Onde tá branco Tava no disco E aqui em paletas No canto direito inferior Onde tem as paletas Você vai pegar essa imagem ó Tô segurando ela Não, calma Aqui paletas Segurei com o dedo Ah aqui ó Apareceu mais Em cima da paleta tem que ser E soltei E ele vai pegar as cores que tem ali Isso é muito legal Esse Split View com o Procreate Funciona bastante E tem as cores então aqui do quadro Cortando Então temos lá O Teruya Bloquei a alfa Eu escolhi uma cor E vai ser essa rosa mesmo E agora eu vou preencher a camada Legal Eu vou deixar o Teruya de cima aparecer Pra você entender o que vai acontecer agora Mas a camada que está selecionada É a do fundo ainda Se eu vir direto em desfoque gaussiano E mexer Não vai acontecer nada Porque eu estou com o bloqueio de camada selecionado Então eu vou Tirar o bloqueio de camada primeiro Clicar nessa ferramenta de efeitos E ajustes Que tem muita coisa legal Mas conectada a cor Ruído Antidez E o que a gente vai usar agora Que é o desfoque gaussiano Que é o primeiro que tem aqui Aqui em cima aparece ó Zero por cento Eu posso fazer na camada inteira Ou usar a Apple Pencil Pra fazer isso Vou pegar na camada inteira Então eu cliquei e arrastei pro lado Percebe que tem um rosa aparecendo ó Ali entre Quando começa a aparecer né Acho que vinte Quinze Talvez Quatorze Quinze Tá bom Já estou enxergando uma coisa rosinha aqui né Da cor de salmão que a gente escolheu Agora eu vou selecionar essa parte Clicando na ferramenta de seleção automática Eu tô clicando no Na camada né Do fundo rosa Ferramenta de seleção automática Segurei Olha lá Ele reconheceu Então eu tô segurando ó Limear 50 Tá pra dentro da imagem Eu quero pra fora da imagem Certo eu tenho essa parte selecionada Vou clicar em preencher camada Olha lá o que aconteceu atrás Tipo um sticker Tá vendo Aí eu clico aqui Mesclar abaixo Virou uma só Temos um sticker do Teruya Isso é bem daora É pra fazer logotipo inclusive Cara então tem que dar uma fuçada Tem muita coisa que a gente vai aprender E vai sofrer um pouco Mas que vai fazer sentido É... Mas a lógica É a lógica do Photoshop Coisas muito básicas Eu acho que Todos esses vídeos que eu vou mandar Dão conta Mas aqui é muito interessante A gente também mexer em ajustes Dar uma olhada E testar o que acontece É... Em tela Tem uma coisa boa também Que é As guias de desenho Eu tô usando guia de desenho? Ah tá no meio A gente pode usar simetria E desenhar dos dois lados Tá vendo Também serve pra gente colocar grade Isométrica Perspectiva É muito legal Porque a gente escolhe o ponto Toque para criar ponto de fuga Eu crio um ponto aqui Crio outro ali Eu posso criar três pontos de fuga Esse sistema de grade do Procreate Uma referência que eu posso pegar De qualquer lugar da tela Eu quero ficar com ele aqui aberto inteiro Pra saber as cores Então se você clica dentro dela Pra colocar uma imagem Ou até o seu rosto Temos também aqui informações da tela Mexendo as dimensões Aqui ó DPI 800 É sempre legal trabalhar com uma DPI Publicado ou impresso Uma DPI alta E um tamanho considerável Camadas Tem uma coisa diferente do Photoshop Há um máximo de camadas possíveis A depender do tamanho da tela Eu só vou poder fazer 17 camadas Boa Ah e aqui é tão legal Fica quanto tempo eu fiquei nesse trabalho Três horas Não agora né Isso é do Pelinha Três horas e vinte e nove minutos Essas galinhas da Angola Eu venho aqui na informação da tela Eu demorei Aí sim ó Oito horas Total de traços feitos Seis mil traços Isso é muito legal Eu gosto Essa aqui ó Eu só podia usar quatro camadas A qualidade dela é muito alta A gente pode cortar e redimensionar Então a gente pode trabalhar Começar de um jeito E depois em ajustes Mudar isso E enfim Ó essa dimensitor eu também fiz Em volta Essa linha de sticker É porque eu uso realmente Para pegar o personagem E colocar em outros lugares Então é isso Ah ele também mexe em texto Bem legal Isso aqui é a Faulora de Rosa Da Isa de Rosa Que eu estou usando no trabalho Que eu pretendo fazer aqui Então tem texto ó Forma de organizar camadas minhas Tinha uns sascunhos Coisas escritas Um papel por cima Para dar textura Não sei se dá para ver Mas tem uma textura aqui em cima Aprendi isso com o Vinicazu hein E aí O texto é bem Parece que é difícil Mas quando você costuma falar Nossa que fácil ó Os errantes sempre E clica no texto Eu já consigo mexer no texto Nesse ar aqui ó Tem muita coisa para ajustar Cliquei duas vezes Aí eu seleciono o que eu quero Eu posso limpar É fácil de mexer Depois que você mexe um pouco No começo é meio chato Porque é com o dedo Para salvar Também é É simples Um pouquinho diferente Mas tá em compartilhar Procreate É o arquivo que pode ser aberto Em outro Procreate Eu não vi muita serventia Porque ele faz PSD Direto para o Photoshop Então eu peguei aqui ó Exportando para o Photoshop Não aparece aqui Eu clico em mais Tá lá embaixo ó Photoshop Então coisas que só o Photoshop faz Com inteligente artificial por exemplo Uns ajustes muito Corta-talho Eu trago para cá E ele respeita as camadas E aqui eu posso fazer Quantas camadas eu quiser É o Photoshop afinal de contas Aproximar a ponta do lápis Não vou clicar Só vou aproximar Então Todos os arquivos que você faz Procreate Ele grava essa Quem que eu estava desenhando Ah eu estava testando Pincel eu acho Demorei bastante para testar pincéis Porque tem muita coisa para testar Nesse aplicativo A curva de aprendizagem é gigantesca Nossa nem lembro disso Certo acho que as ferramentas mais difíceis de mexer Para entender o funcionamento é essa de laço Mas depois que você entende Ela é incrível E esse pincel aqui Dá para mexer nele Ele tá super estável também Eu faço assim Ele demora para acompanhar meu traço Bem Espero ter ajudado um pouquinho E vou mandar os tutoriais de verdade